A Páscoa está quase chegando e com ela muitas ações de doações de chocolate começam a acontecer. A Pai de Tijucas foi presenteada com uma entrega de ovos de Páscoa que alegrou e animou os alunos. Brincadeiras, música, dança e integração entre eles fizeram parte da atividade. Essa função referente a essa entrega do Cacau Show é muito importante. Vocês já estão vendo a alegria deles. É uma parceria também que tem com o Cacau Show. E agradeço de coração a essa empresa que colabora todo ano conosco, fazendo a alegria dessas crianças. O sentimento de que são acolhidos na sociedade, de que eles fazem parte da nossa sociedade, e que eles são importantes para a nossa sociedade. E esse trabalho que a Cacau Show faz para nós é muito importante. Todo ano eles vêm e alegram o coração dos nossos alunos. A gente se sente bem satisfeito, até emocionado, porque mais do que a... É o tanto quanto a entrega, de repente, é essa bagunça que a gente gosta de fazer com essa turma toda, sempre que a gente tem oportunidade. A gente se sente bem satisfeito, até emocionado, porque mais do que a gente gosta de fazer com essa turma. Legenda por Sônia Ruberti